E aí galera, sejam bem-vindos ao canal DUB Miniaturas. Eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, seu comentário que eu vou estar lá respondendo vocês assim que possível. Fique agora com o vídeo de 360 graus miniatura. E aí galera, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês este lindo New Beetle na escala 1.24 da marca Maisto. É uma miniatura muito linda e muito perfeita, rica em detalhes, muito parecida com o veículo na escala 1x1. Como vocês podem ver, essa miniatura abre somente o capô e as duas portas dianteiras. Esta miniatura é muito boa de personalizar e fica muito bonita quando está finalizada. Então fique com o vídeo mais desta linda miniatura. E aí 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 E aí